Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Déio Tambasco, bem-vindos ao meu canal. Espero que você goste das mensagens que a gente tem aqui. Se gostar, tanto desse vídeo quanto do conteúdo do canal, eu quero te pedir que deixe o teu joinha e compartilhe também com os teus amigos. Este canal, bem como todas as outras redes sociais, é dedicado aos músicos e aos artistas. Como eu sou cristão e pastor evangélico, o nosso conteúdo acaba sendo destinado para o público evangélico. Mas todos os músicos e artistas são bem-vindos, até porque grande parte daquilo que a gente fala serve para todo mundo. E hoje eu quero desmistificar um pouco dessa questão da profissão músico. Nós temos pensamentos diferentes, pessoas que concordam, pessoas que não. Tem líderes que não concordam que o músico cristão possa exercer a sua profissão como uma carreira secular, como uma carreira profissional e tem também os que apoiam. Graças a Deus fui abençoado, porque tanto na minha família, quanto os meus pastores da Igreja Renascer, onde estive por mais de 25 anos, sempre apoiaram e tem esse pensamento aberto. Mas vamos falar sobre isso. O que é um profissional? É aquela pessoa habilitada, que tem um talento e faz daquilo que é o seu ofício, a sua profissão e vive disso. Ganha para isso, consegue obter o seu recurso daquilo que melhor faz. Um músico profissional não seria diferente. Seria um músico habilitado, capacitado, que tem a música como sua profissão e toca ou na igreja ou fora da igreja para obter o seu sustento. Há quem diga que o músico não possa viver da música. Há quem diga que o músico não pode nem viver da música fazendo aquilo que ama, mesmo estando dentro da igreja. São pensamentos diferentes e eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para colocar o meu posicionamento. E para ajudar nesse vídeo, eu quero contar um pouco da minha história. Eu sou filho de pastores. Meu pai, pastor Silas Tambasco, e a minha mãe, pastora Nilda Tambasco, sempre me apoiaram nessa questão da música. Quando eu tinha saído do exército, eu acabei me envolvendo com drogas e me afastando da igreja. E obviamente eles se entristeceram e foi um tempo muito difícil, não só para eles, mas quando eu percebi que estava sendo feito escravo da droga, foi difícil para mim também, mas resolvi largar tudo. E logo depois fui convidado a tocar na igreja Renascer. Os meus pais me apoiaram e eles sabiam que a música ia se tornar profissão na minha vida, mas nunca deixaram de me apoiar. A questão ali era a prioridade para eles, que eu estivesse nos caminhos do Senhor, que eu estivesse na igreja. Minha mãe sempre soube, os meus pais sempre souberam que, no fundo, o meu futuro estava destinado a fazer a obra de Deus. Então, se eu pudesse viver daquilo, seria melhor ainda, porque eu ia estar 100% envolvido com a obra de Deus. Na Renascer, fui muito bem acolhido pela Bispa Sônia e pelo apóstolo Estevam, que nos apoiaram, assim como apoiam todos os outros músicos. Eles têm esse pensamento aberto de que o músico pode ter uma carreira profissional, servindo na igreja. Katz Barnea foi o grande começo disso. Brother Simeon, Paulinho Macuco, Tchul e outros músicos, como Marcelo Gasperini, largaram suas carreiras para abraçar o Evangelho e passaram a viver daquilo que sabiam fazer, que era tocar e cantar. Eu fui inserido nesse cenário e passei a viver da música. Toquei na banda Trude, toquei no Katz Barnea, toquei com a Oficina G3 durante três anos. Durante esse tempo, gravei quatro CD solo e viajei durante esse tempo todo pelo Brasil todo. Fui para outros países também, junto com o Renascer Praise, fui para oito países. Com o Paulinho Macuco, fui para a Bolívia. Então, essa foi minha carreira. Quando eu saí da Igreja Renascer em Cristo, não quer dizer que eu estava saindo da carreira profissional como músico. Eu sou produtor musical, toquei em grandes bandas duplas sertanejas, produzi muitos trabalhos também. Sou aluno do Dudu Borges, meu grande amigo e hoje um dos produtores mais conhecidos do Brasil e grande profissional, trabalhando com ele, fui formado por ele nessa carreira. Então, como é que eu posso olhar para o meu passado e cuspir nessa história? Acontece que eu fiz isso, porque quando eu saí do gospel, há seis anos atrás, eu adotei uma postura de ir contra a profissão músico. Até porque na música acabei me envolvendo com drogas e tal. Mas se eu parar para pensar, eu tinha problema com drogas. Eu, Déio, tinha problemas com drogas. Não era a música ou o barzinho ou a carreira secular que ia me aproximar das drogas. Era eu. Aonde eu estivesse, se eu tivesse optado por largar a carreira e ser um segurança ou dono de uma empresa, você acha que eu não ia ter oportunidades? A grande questão que está aqui é a mente da pessoa. Um dia Deus falou comigo, eu estava dentro de um táxi e eu tinha ministrado a música num congresso no Rio de Janeiro e um grande amigo meu, Lucas Hayashi, estava lá, pregou. E na manhã seguinte a gente estava tomando café e ele virou para mim e falou assim, você ainda vai trabalhar com isso, você vai ser um coach, um mentor, um palestrante. E eu falei, tá bom, mas o que é coach? Na hora encostou um jovem na nossa mesa e falou, Déio, ele me reconheceu. Déio, você aqui, cara, que legal, posso te abraçar e tal. Eu levantei, dei um abraço nele, olhei para o Lucas e ele estava rindo. Porque nem ele imaginava que a resposta à minha pergunta fosse tão rápida. Acontece que trocamos contato e esse cara falou assim, eu sou o único cristão da banda de um artista que ele estava acompanhando e ele pediu para mim que eu acolhesse, que eu ajudasse. Então, ali estava a resposta. O que era ser um mentor, o que era ser um coach de artistas? No táxi, indo para o aeroporto, Deus começou a falar no meu coração, quem é que vai alcançar os grandes cantores, as pessoas mais conhecidas, se não os músicos deles? E vale dizer aqui também que os meus pais sempre me apoiaram. Em todo o tempo que eu estive na Igreja Renascer, tocando nas bandas, sempre voltei, cantei. Meu pai nunca me deixou visitar a nossa igreja sem que eu pegasse o violão, a guitarra e cantasse alguma coisa. E foi muito incrível ter o apoio deles, não só dos pastores, como dos meus pais, porque isso me trouxe para onde eu estou hoje. Agora, voltando para o momento lá, Deus falou comigo naquele táxi, quem que vai alcançar essas pessoas, se não os músicos que estão lá? O que esses músicos precisam? Precisam de apoio, precisam de discipulado, precisam de formação e informação, para que não se percam, porque o jovem pode se perder em qualquer momento. Eu, como filho de pastor, sem acesso a nada, conheci as drogas dentro da minha casa, foram me levar através de amizades, e quando eu fui ver, estava escravo da cocaína. Então, se a perdição pode nos alcançar dentro de casa, você vai se enclausurar e ficar dentro de uma redoma, nem ali você vai estar protegido. Então, a questão está aqui na mente. Se você não tiver um posicionamento diante de Deus, não vai ser dentro de uma redoma de vidro que você vai estar protegido. Em Mateus 5, 13, Jesus diz, Então, nós temos uma ordenança de ser sal e ser luz, no mundo, porque na igreja é fácil. Você chega lá e todo mundo já é salgado, todo mundo tem gosto. Agora, você levar a palavra de Deus, através do seu próprio testemunho, para o mundo, aí que está o grande desafio. E o que a gente vai ficar fazendo enclausurado aqui? Se eu for trazer essa questão que nós estamos trazendo hoje para o Evangelho, nós temos mais a que invadir o espaço mesmo, ser luz. Os grandes cantores que você vê por aí hoje são oriundos da igreja. Se eles fossem discipulados a continuarem nos caminhos do Senhor, eles hoje estariam pregando a palavra de Deus nas grandes emissoras, nos grandes festivais e não haveria ninguém que pudesse os calar. Mas não, o que a igreja fez? Virou as costas para essas pessoas, excluiu, expulsou, tratou, colocou no banco, como a gente fala nas igrejas, e essas pessoas acabaram se vendo na obrigação de sair fora. Uma vez fora, tudo pode acontecer. Nós precisamos sim, discipular os nossos músicos. Agora, eu tenho um conselho aqui para a gente encerrar, não só para o músico, mas também para o líder, para o pai e para o amigo desse artista. Músico, se você tem vocação, se você tem um sonho, e se esse sonho está ligado com o seu propósito, se você acredita que sendo um músico profissional, você pode trazer melhoria para a vida das pessoas de alguma forma, mudar o cenário ao seu redor, mudar o mundo, por que não dizer? Então, não desista do seu sonho, porque estabilidade não existe. Mas nós temos exemplo em diversas regiões do nosso país, de funcionários públicos que não recebem há meses. Então, estabilidade é uma grande ilusão. É Deus quem traz a estabilidade para você. E é você, através da sua inteligência, é através da sua atitude, através da ação e do trabalho, que vai fazer com que isso aconteça. Agora você, que é pastor, que é pai, que é amigo desse músico, não coloque o peso no ombro do músico que nem você consegue tirar do teu, porque muitas vezes você carrega consigo uma história de frustração, porque no fundo você queria ser um músico profissional. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu conheço muitos pastores que são músicos, acabaram indo para a vocação ministerial, e hoje são contra, contra um músico ter uma profissão. Também conheço muitos pastores que são músicos também, que tiveram carreira ou não, e que apoiam os músicos. Sabe por quê? Porque eles querem honrar a vida dos seus músicos através daquilo que eles não conseguiram. Então, esse é um caminho diferente. Você tem que escolher esse caminho. Apoie os seus músicos, porque senão você vai perdê-los para o mundo. Porque se você não apoia, vai virar outra pessoa e vai apoiá-los. E vai levar embora. Se você tem medo de perder os seus músicos, que se ele virar um músico profissional ele vai te abandonar, isso é uma grande ilusão. Você pode estar dando um tiro no pé pensando dessa forma. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que música é arte. E se você fala que na tua igreja não tem artista, então eu não sei o que os instrumentos estão fazendo lá. Música é arte, teatro é arte, dança é arte, arte é arte. E quem faz arte é artista. Existe um artista bom, um artista ruim, um artista cristão, um artista não cristão, artista honesto ou artista desonesto. É a mesma coisa do dinheiro. Existe o dinheiro sujo e o dinheiro limpo. Não quer dizer que o dinheiro seja sujo. O dinheiro sujo é sujo. O dinheiro limpo é limpo. Da mesma forma o artista. Se você não souber separar essas coisas, você vai limitar tudo ao seu redor. As opções vão se acabando. E você, por mais inteligente que seja, acaba deixando passar grandes oportunidades. oportunidade de ter grandes músicos teus, na tua casa, na tua igreja, propagando o ministério e propagando até o nome da tua igreja, fora, trazendo pessoas para se converterem, trazendo pessoas para seguirem também o caminho do Senhor e serem alcançadas pela palavra de Deus. E eu não estou falando só para pastor, estou falando para os pais, estou falando para os amigos. Sabe, cara, chega um músico em você, cara, eu quero viver disso, esse é o meu sonho. Aí você chega no cara e fala, ah, você vai se dar mal, você vai passar fome. Cara, isso é coisa que se faça. Passar fome, tem muito advogado passando fome, tem muito engenheiro aí, tendo problemas financeiros. A crise está aí. Agora, para um empreendedor, para quem tem uma mente voltada para crescer profissionalmente, a crise é oportunidade. Não estou aqui para falar disso, isso é assunto para um outro vídeo e longo ainda, mas é isso. Para quem tem uma mente empreendedora, para quem é um profissional, a crise é oportunidade de crescer, oportunidade de agir onde ninguém está agindo. Ajude os seus músicos, incentive os seus músicos, forme, discipule, apacente, é isso que você tem que fazer. E não se esqueça que eles são servos de Deus também, Deus está no controle de tudo. Não é você quem vai segurar uma pessoa se ela tem um chamado de Deus para a vida dela. Agora, pensa por um outro lado, uma pessoa vive da música, vive para aquilo, só faz aquilo. você acha que ela vai ser excelente ou medíocre. Então, você tem mais a que incentivar. E se você puder, pague para essas pessoas, porque se você não pagar, outro vai pagar. Isso é digno, digno é o trabalhador do seu salário. Se você não puder dar, alguém vai dar. Uma vez me perguntaram, você não acha que o músico pode ter um trabalho normal? Eu falei, sim, porque a música é um trabalho normal. A pessoa bota foco naquilo, eu mesmo, acordo cedo, durmo tarde, estou sempre focado na minha profissão. E a música está sempre envolvida. Você poderia até falar, Adele, mas você não é mais músico. Claro que eu sou músico. Eu tenho uma história de trinta e tantos anos na música, eu nunca vou deixar de ser músico. Estou aí estudando, até música eletrônica, eu fico estudando, porque eu quero me reciclar, eu quero colocar na guitarra elementos diferentes e tudo mais. Eu nunca vou deixar de ser músico. Isso é uma coisa que nem eu, nem ninguém vai poder tirar de mim. Da mesma forma, o chamado, você pode até atrasar o chamado da pessoa através das suas crenças, colocando seus medos nas pessoas, mas lá na frente, ela vai ter um encontro com Deus. Então, para que atrasar esse processo? Chamado, não se discute. Bom, espero que nessas poucas palavras eu tenha esclarecido algumas coisas para todos vocês. Eu sou um homem muito feliz, porque eu sempre tive apoio dos meus pastores e dos meus pais. E hoje, minha mãe está com o Senhor na glória, mas o meu pai, meu grande incentivador, está comigo e é meu pastor e eu sou pastor juntamente com ele na nossa igreja. Olha só, quando Deus assume o controle, tudo acontece para o seu bem. Que Deus abençoe, espero que você tenha gostado deste vídeo. E eu pretendo trazer mais vídeos esclarecendo assuntos e trazendo conteúdo relevante para vocês. Então, envie suas perguntas, deixe seu comentário abaixo, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos, porque aquilo que é bom para a gente, a gente tem que compartilhar com quem a gente ama também, ok? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.